Pois é, gente, a situação é complicada aqui em Três Lagos, não só em Três Lagos, mas no Brasil, em todo o Mato Grosso do Sul. Para vocês terem uma ideia, gente, mais de 170 pessoas estão esperando por leitos aqui em Mato Grosso do Sul, segundo o secretário estadual de saúde. E os casos chegando no hospital, gente, já são casos que estão numa situação em estágio bem avançado. A gente conversa agora com a Ingrid Rocha, que tem informações para a gente direto da capital, como está a situação dos leitos em todo o Mato Grosso do Sul, Ingrid. Em Mato Grosso do Sul, 176 pessoas estão na fila de espera por leitos. Somente em Campo Grande são 108 pessoas. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. E segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, as vagas que surgem nos leitos de Mato Grosso do Sul são de pessoas que faleceram e elas logo também são preenchidas. O secretário ainda destacou o estado crítico de saúde que essas pessoas chegam aos hospitais com a doença já bem avançada. Em Mato Grosso do Sul, mais de mil pessoas estão internadas, mais de 400 somente em leitos de UTI.